Olha, ser mulher, pra mim, eu acho que é ser naturalmente eu. A natureza me fez assim, eu acho que a gente vem de uma mãe, de uma grande mãe, que nos deu a vida e que nos ensinou, que me ensinou a conduzir os caminhos, a iniciar como comerciária, depois ter a minha empresa e hoje a grande responsabilidade de estar já na segunda gestão e meia, na frente da Câmara de Dirigentes Logistas, que representa o comércio de Santa Maria, que representa o empreendedorismo, que representa também a minha parte empresarial, mas representa também a Marli, a Marli mulher, a Marli mãe, a Marli que é avó e que tem um trabalho que é direcionado às mulheres. Eu vivo do meu trabalho, que é direcionado às mulheres e faço aqui dentro da instituição um trabalho voluntário, que é presidir esta instituição Câmara de Dirigentes Logistas. Então, eu acho que nesse momento eu me sinto representando muitas e muitas e muitas mulheres e que descobrindo a vocação que a gente tem, o dom, a gente sempre vai poder ser melhor, um pouco melhor para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, para os nossos colegas, para os nossos irmãos, para a nossa sociedade como um todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto